Em campos policiais da Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher prenderam hoje o acusado de ter estuprado uma adolescente de 17 anos na semana passada a gente falou desse caso aqui na SBT Cidade ele confessou o crime à polícia, veja só Carlos André das Dores de 40 anos confessou ter estuprado a adolescente de 17 anos no dia 23 de março no Parque Dom Bosco o morador de rua foi preso depois de ser visto por um policial que saía de um plantão ele estava com a mesma roupa que vestia no dia do crime estava saindo do serviço e segui em direção à rua Formosa e avistei, reconheci pela roupa, solicitei apoio para abordagem policiais da Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher estavam empenhados neste caso há vários dias para que os policiais conseguissem uma imagem de qualidade do suspeito foi feito um levantamento de todas as câmeras de segurança do Parque Dom Bosco até a Pelinca nestes locais também foram visitadas casas abandonadas e alguns bares o crime aconteceu nesta casa em obras no Parque Dom Bosco pouco tempo depois do estupro as imagens das câmeras de segurança de uma residência próxima foram cedidas pelo vizinho primeiro o criminoso aparece passando pela casa e observando o local dois minutos depois ele retorna já ao lado da adolescente oito minutos depois ele sai da casa no sentido contrário à Avenida 28 de Março depois de quatro minutos ela sai apressada menos de uma hora depois ela avisou a polícia que iniciou as buscas o caso ganhou notoriedade e hoje estudantes do Instituto Federal Fluminense onde a vítima estuda fizeram uma passeata até a Dean o protesto pedia por mais segurança para as mulheres o corpo é da mulher, toda a lei, quem ela quiser a polícia espera agora que outras vítimas reconheçam o criminoso essa divulgação da imagem dele agora não é mais para identificar é mais agora para as outras vítimas que tenham sido abordadas por ele que nos procurem para ele ficar o mais tempo preso possível é o que disse a delegada na reportagem é importante que outras pessoas que tenham sido vítimas de estupros compareçam lá à delegacia para fazer o reconhecimento até porque isso para ele ficar preso depende das denúncias não adianta não adianta não adianta não adianta não adianta não adianta não adianta